O que é a química das coisas? Hoje, na Química das Coisas, ficamos a conhecer uma das mais espetaculares manifestações da química no nosso quotidiano. Quem é que não fica deslumbrado com a explosão de cores e formas que iluminam o céu durante um espetáculo de fogo de artifício? O componente essencial do fogo de artifício é a concha. Normalmente um tubo de papel cheio com pólvora negra e pequenos globos de material explosivo chamados estrelas. Cada estrela contém quatro ingredientes químicos. Um material combustível, um agente oxidante, um composto metálico responsável pela cor e um aglutinante para manter estes compostos unidos. Toda a luz, cor e sol resultam destes compostos químicos. Durante a explosão, o agente oxidante e o combustível reagem de forma violenta, libertando calor intenso e materiais em fase gasosa. É a expansão brusca destes materiais gasosos que cria a onda de choque que nos chega aos ouvidos com um som de explosão. E é o calor libertado nesta reação o responsável pelo brilho e pela cor do fogo de artifício. As cores do fogo de artifício são obtidas essencialmente por um processo chamado luminiscência. O calor libertado na explosão é absorvido pelos átomos dos metais presentes na composição da estrela. Ao absorver a energia, os átomos dos metais ficam com os seus eletrões, digamos que, desarrumados, fora das suas posições próprias. Quando voltam a arrumar os seus eletrões nas posições mais estáveis, os átomos libertam a energia em excesso, mas agora sob forma de radiação visível, ou seja, luz colorida. A cor da luz emitida varia consoante o metal utilizado. O vermelho é normalmente obtido com os sais de estroncio ou de lítio. O cor de laranja é característico dos sais de cálcio, como o cloreto de cálcio. O amarelo resulta dos sais de sódio, sendo vulgarmente utilizado o cloreto de sódio. Sim, é isso mesmo, o sal das nossas cozinhas. Já o verde é obtido com o cloreto de bário, enquanto o azul está associado ao cloreto de cobre. As propriedades destes sais tornam a pirotecnia uma ciência química exigente. É preciso garantir a estabilidade de alguns destes compostos, controlar rigorosamente a temperatura da explosão e impedir a contaminação que mistura as cores. E só assim é possível garantir a beleza da química e iluminar o céu em noites de festa. Para saber mais sobre a química do fogo de artifício, visite o nosso site, aquimicadascoisas.org, ou procure-nos no Facebook. Legenda Adriana Zanotto